Mano, eu tô em segundo, o cara vai finalizar. Vamos tentar dar uma embrasada muito sinistra aqui pra ver se dá certo. Nossa, dei uma cabeçada na câmera, foi mal. Eu vou tentar levar o último. Nossa senhora, que virada, meu Deus do céu. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui, mais um COD Mobile. Gente, dessa vez, como vocês podem ver, é um vídeo de handcam. Algumas pessoas me pediram pra fazer um vídeo de handcam. Então, estamos aqui. Eu tive que improvisar um suporte aqui, um trem muito doido. Então, tipo assim, eu não tô jogando igual eu jogo normalmente, saca? Inclusive, se a câmera tremer aí, é porque eu dei uma cabeçada nela de leve. Mas... Cara, eu tô gostando muito desse jogo aqui. Eu tô gostando bastante de jogar de sniper nele. É bem de boa, bem tranquilo. Quando você começa a dominar, você começa a entender como é que funciona. Cara, dá pra pegar muito aqui o boa. Muito aqui o mesmo. Eu não tô conseguindo dar os tiros na velocidade que eu dou normalmente. Eu vou tentar aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Mas é porque, cara, tá muito desconfortável. Vocês não têm noção. Tipo... É muito diferente jogar assim com a câmera na frente. Porque eu não posso me mexer direito. Então, tipo assim... Tá terrível isso daqui, cara. Mas eu acho que dá pra mostrar um pouquinho como é que eu tô jogando. Quem tiver dúvidas aí... Na... Minha configuração e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre. Já fiz um vídeo falando sobre o HUD. Então, dá uma olhada aí que vai estar na descrição. Mano, tem uns caras muito que eu toco aqui, velho. Na moral. Nossa, e eu tô horrível. Gente do céu, eu tô muito ruim. Eu vou postar umas gameplays mais massas aqui. Que aí vocês vão conseguir ver mais ou menos como que eu tô jogando. Mas, cara, do começo do jogo pra cá eu melhorei demais. Melhorei muito, muito, muito. Vocês não têm noção. E justamente por causa disso. Porque eu tô jogando no tablet, velho. É muito bom jogar no tablet. Sério. É uma delícia, cara. Vou soltar uma centrigão bem no spawn aqui. Justo pra encher o saco dos caras. Mas, eu vou terminar logo essa partida aqui. E a gente faz mais algumas partidas aí. Eu ainda tô dando umas nubadas violentas. Porque eu não consegui acostumar com esse... Sentar desse jeito assim, sabe? Não é o jeito que eu sento normalmente. Mas é isso aí. Nossa, inclusive até a minha mira. Meu Deus do céu. Fala, comédia. Bom, se bem que eu errei poucos tiros até agora, né? Até que tá indo bem. Tá dando certo. Nossa senhora. Mais ou menos, né? A última. Terminar com um fliquezinho. Bora pra outras partidas aqui. A gente vai fazer três partidas nesse vídeo. E aí... É isso aí, mano. Só vamos. Mano, olha isso, velho. O cara tá na minha frente. O cara tá literalmente na minha frente. Meu filho, você tá fudido. Ô! O quê? O quê? Mudaram meus paus na hora. Eu, hein? Que viagem é essa, velho? Vou tentar mandar umas balinhas mais nervosas aqui. Porque na última partida eu não consegui, né? Ó, melhorando um pouquinho. O lance é só acostumar aqui com a cadeira sentada desse jeito. Que eu não tô acostumado a sentar desse jeito normalmente. Mas... Opa, opa, opa. Por favor, não me mata. Vamos levar esse cara aqui. Levar esse. Meu Deus do céu. Cara, eu adoro contra todos. Eu gosto muito de contra todos. Sério. Mas eu fiquei um pouquinho triste porque ele é tempo limitado, né? Esse modo. Não podia ser tempo limitado, não, velho. Tinha que deixar o tempo todo aí pra gente. Mano, já pegamos 11 kills aqui correndo. Eu nem vou usar kill streak nessa aqui. Porque vai terminar muito rápido se eu for usar kill streak. Vou só acabar a partida aqui nas snipadas violentas mesmo. Mano, mano do céu. Esse cara tomou um tiro ali de sniper. Bonito. Bonito. O cara nas costas. Ih, tomei. Tomei. Nossa, eu tô achando que eu tô dando cabeçada na câmera aqui, mas eu não tenho certeza. Espero que não esteja, viu? Inclusive, peço perdão aí pelo áudio. Não vai estar dos melhores. Porque eu tô usando o áudio do celular mesmo. E é isso aí, mano. Não quis montar um setup mais complicado aqui justamente pra não ficar muito fio passando pra tudo que é lado. Então acabou que eu vou usar o áudio do celular mesmo. Mas vamos finalizar com a última kill. Vamos dar um flickzão nervoso, ó. Uh! Hitmark, mano. Uh! Aquele ali, ó. Mentira, vai esse aqui mesmo, ó. Hum! Linda! Oh, meu Deus! Que balinha! Gente do céu! Ô, tá muito bom jogar esse aqui. Sério. Vocês não têm noção. Tanto que eu tô me divertindo nesse jogo. Vocês sabem que eu adoro jogar de sniper, né? Como eu sou jogador de console, Eu tô aprendendo ainda a jogar no mobile. Mas, cara, é muito bom jogar de sniper nesse jogo aqui. Recomendo, viu? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre as melhores classes de sniper. Que tem umas classes muito massa que dá pra usar. Mas é isso aí. Bora pra última partida finalizar esse vídeo aqui. Aê, ó. Agora sim. Vamos finalizar no Nuketownzão da massa. Cara, eu preciso muito que vocês comentem pra mim se vocês quiserem mais vídeos de sniper aqui. De COD Mobile. Enquanto a gente não tem o lançamento do Modern Warfare, dá pra trazer muita coisa da hora aqui. Dá umas ideias de vídeos aí que eu posso estar trazendo. Inclusive, dá umas ideias de vídeos aí pra eu gravar junto com o Japa. Que a gente vai gravar uns vídeos massa. Pode ser umas zoeiras, uns desafios, umas coisas assim. Que eu acho que vai ser muito maneiro. Beleza? Roubou minha kill, né, safado? Ah, rapaz. Que que é isso? Opa, opa. Tomei nas costas. Da onde? Não sei. Não sei. Não faço ideia. Uh! Que varadinha, hein? Meu Deus. Coitado, cara. Vamos dar uma ruxadinha aqui de leves. Ah, não, 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 não. Costinha, mano. Costinha, não. Que isso, cara? Pra que tanta violência assim? Eu vou tentar marcar um lugar aqui e vou ficar aqui, véi. Inclusive, vai ser esse lado aqui, ó. Nossa, tô muito ruim. Meu Deus do céu. Mano, vocês têm noção de tanto... Tanto que eu tô errando tiro aqui, véi. Meu Deus. Eu vou postar gameplay normal depois. Sem ser com essa câmera na minha testa. Porque vai ficar muito mais fácil de eu jogar. E aí dá pra ver como é que eu tô jogando realmente, saca? Mas... É isso aí. Infelizmente, né? Nem sempre dá pra mandar bala aqui. Mas, cara, eu tô me divertindo muito nesse modo contra todos, viu? Recomendo todo mundo jogar. Ele é muito divertido. Pra mim... Pra mim, tá sendo um dos melhores modos isso aqui. Sério mesmo. É muito bom. Uh! Balinha. Bora dar uma rujadinha de leve aqui pra ver se tem alguém. Não tem ninguém. Vamos voltar pro spawn. Uh! Que isso! Mano, cara... Era bot também, né? Spawnou nas minhas costas ali. Tristeza. Tô com uns streaks aqui, mas eu nem vou soltar. Vou fazer tudo na sniper essa aqui. Mano... Eu tô errando cada tiro idiota aqui, véi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é assim que eu jogo normalmente, viu? Queria dizer isso pra vocês. Não é assim que eu jogo normalmente. Mas eu vou... Cara, vai ter gameplay foda. Sério. Vai ter gameplay foda aqui. Vocês vão ver. Tô errando uns tiros tão bestas. Ai! Que isso? Que? O cara morreu e depois levantou e eu não entendi nada, mano. Deixa eu ver se apareceu na aqui o canto. O cara morreu e voltou do além. Nossa senhora. É, é isso. Tô em segundo lugar. Eu vou tentar dar uma embrasadinha aqui. Agora que eu tô errando muita bala. Meu Deus do céu. Cadê os caras spawnando aqui? Não tem. Não tem ninguém. Vou voltar pro spawn. Vou voltar pro spawn. E aí, galera? Passa aqui, por favor. Não? Porra é essa, mano? Tá parado aí. Por quê, velho? Oxi. Não, não vou dar um tiro nesse cara porque eu vou errar. É, inclusive tomei nas costas. Mano, eu tô em segundo, velho. O cara vai finalizar. Vamos tentar dar uma embrasada muito sinistra aqui pra ver se dá certo. Nossa, dei uma cabeçada na câmera. Foi mal. Eu vou tentar levar o último. Nossa senhora! Que virada! Meu Deus do céu. Linda. Linda essa virada. Deu uma cabeçada na câmera aí de leve. Mas é isso aí. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se vocês quiserem mais, comentem aí pra mim, beleza? Mas é isso aí. Vou trazer uns gameplays foda de Sniper. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.